Isso, velho, eu sou novo no jogo, no MMO eu sou novo, mas cara, a minha estratégia pra lucrar em uma parada é essa, você tem que levar todo mundo que você puder pro seu lado, leve pro seu lado, faça amizade, conquiste a galera, velho, trate bem, trate bem, porque ninguém, somos homens adultos, a maioria pai de família, ninguém aguenta ver alguém nos corrigindo 24 horas, caralho. O cara, velho, o Claudio corrigia a galera 24 horas, a galera pirava, mano, a galera chega no chat, porra, porra, não dá, velho, não dá, velho, porra, esse cara conversa demais, muito cara aí, velho, velho, arruma teu Discord, o Discord dele era 24 horas assim, caramba, 24 horas assim, mano, tá entendendo? Porra, velho, olha o chat aí, aquilo que no Zoom tem que ser mais forte do que aquilo que nos separa, isso, isso, um exemplo, ô Zeus, um exemplo, quantos boys tem, ó, ó, aqui, ó, quantos boys tem no dia, olha aqui, opa aqui, quantos boys de itens chance aumentada tem, chance aumentada, deixa eu apagar a foto do Claudio ali, a imagem, pronto, ó quantos boys tem aumentada, opa aqui, quantos boys tem no dia, irmãos? Quantos boys tem no dia, pronto, tem esse tanto de boys, o boss do TA não dropa, 10% do que dropa nesses boys, se é mais vantagem pra gente sentir, se só 5 cabeças dos caras tivessem com a gente, já seria uma soma, esses itens seriam nossos, muita gente nossa pegou item, JT que pegou resquício, muita gente nossa pegou item, então, velho, não é melhor a gente, é, ceder por um momento, e ter uma força maior pra gente disputar o que vale mais, do que criar uma briga pra disputar os boys do TA, que os caras já faziam há tempo, e ninguém ia lá lutar, antes dessa aliança, ninguém ia lá brigar com os caras, os caras agora tão indo lá, querendo ir lá brigar, por quê? Porque tava apaziguado, no caso, vou dar um exemplo, ô viajante, tu perguntou ao servidor, é, se tem um Hulk, um exemplo, PH, PH, tu PH aí, tu tá no, PH, imagine, a gente é inimigo, tu não chega perto do mob que eu tô farmando, tu não chega perto, porque eu tô batendo e eu sou mais forte que tu, Mas a partir do momento que tu é meu aliado, tu cresce o olho e fala, hum, o Nautilpha tá farmando ali, porra galera, ô minha guilda, minha aliança, eu acho injusto, o Nautilpha tá farmando ali, eu não posso farmar, já que ele tá farmando ali, a gente é uma aliança, eu vou farmar lá também, é isso caralho, o que acontece, porra, é isso que acontece, os caras procurou uma briga pelo menor, e esqueceu do que a gente queria, a gente queria disputar isso aqui, ó, Fala pra mim, quantos caras tá disputando isso aqui hoje, Cláudio, junta tua PT, Cláudio, junta tua galera, Cláudio, vai lá disputar isso aqui hoje, Cláudio, junta tua galera, Cláudio, porra, vai lá disputar isso aí hoje, Cláudio, caralho, é isso, porra. Fala assim, o front, eu morrei cinco vezes lá no front, lá pra ganhar nada, porra, cara, o Rafa aí, o bizarquei. Não, mano, é porque o Cláudio não tem habilidade que ele falou, não é, mano, é isso, Severa, é isso, Severa, mas vale isso, Severa, tá ligado? É isso, porra, é tentar lutar por algo maior, a gente tem que lutar, Severa, meu lindo, por algo maior, algo maior, entendeu? Não é querer lutar, porra, o cara vê uma parada dando certo, irmão, é, mas, ia, ó, uns cinco, pelo menos uns cinco dos caras iam na gruta, irmão, ia mais, ia mais, ia mais, velho, ia, velho, ia, mano, toda vez que eu fui, tinha o piloto do repulsor, eu tentava falar com o repulsor, era o piloto, tinha o piloto do repulsor, mas sabe quantas pessoas iam, cara? O dedo falou, porra, que a gente disputava isso fora da aliança, enquanto todos já tinham guivado, e você ainda jogava na Timer, e tal, é isso, dedos, é isso, dedos, mas a gente, dedos, a gente tem que, a gente tem que tentar, porra, buscar o melhor pra gente, tá ligado? Esses itens aqui são melhores, irmão, do que o TA, velho, tu não acha não, dedos? Fala comigo, dedos. Esse item aqui, ó, ó dedos, ó dedos, dedos, meu lindo, esse item aqui, se tu pegar, tu ganha 100k do seu gatinho, irmão, tá ligado? Ô dedos, aí é foda, velho, tu mete 100k de dedos no seu gatinho com esse item aqui, irmão, tá ligado que ele paga, ô, ô, velho, tá ligado, velho, tá ligado, caralho? Aí é foda, velho, porra, quanto vale esse item, mano? Esse item aqui no mercado não devia valer 30k nunca, esse item não devia valer 30k nunca, esse item já foi vendido por 12k, Mas, devido a Nightmare, formar uma aliança com a Plano B, com a Alfa C e dominar o servidor, ficou só pra eles. Aí quando a gente fez uma aliança, que a gente começou a pegar esses itens, quem pegou esses itens queria vender pra gente por 100k de diamante, 150k de diamante, tá ligado? Os caras são gente boa, até os item T1 chegaram pra mim e falaram, fulano ofereceu isso, tu quer pagar? Não, então pronto, valeu, Krois, tamo junto, é nóis. Não é nem carregando, eu não tô carregando os caras, não carregando, mano, o Nuno, o Nuno tá aí no chat, falou agora, o Nuno é um líder de guerra, velho, eu me, é sério, sem putaria, eu me é moço, eu nunca participei de uma guerra pra ter um cara ali. Galera, galera, fulano, 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 bora, todo mundo, me cerca, me cerca, fica comigo, me cerca, pega, 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 velho, a calda do Nuno é foda, tá ligado? A calda do Nuno é foda, o Nuno e eu era quem mais morria na guerra, a calda do Nuno é foda, o Nuno, leva uma cal que dá certo, o Nuno fazia uma rotação, o Nuno chama a gente pra circula, a circulação do Nuno, eu posso falar isso porque não muda nada, o Nuno quando chama a galera pra circular anti-horário, tá ligado? A gente vai circulando, todo mundo junto, os inimigos vem tentando pegar a gente, quando os inimigos vem tentando pegar a gente, a gente vai matando a massa, nisso a gente já pega um deles e mata um deles, eles vem tentando matar a gente, a gente corre, corre, pega ou mata, a gente tem a maioria, a maioria é a massa, a gente é a maioria dos players, a gente viu nos últimos boys aí que a gente ganhou, que a maioria dos players faz uma diferença do caralho, é, tanto que a jogada dos caras é qual? Bora matar a massa, a massa vai ficar sem recursos pra voltar pra gruta e a gente ganha, eles usaram uma estratégia foda, fala igual a história, uma estratégia pica, a estratégia pica, tá ligado? E a estratégia do Nuno deu certo todas as vezes que a gente fez, a estratégia do Nuno deu certo, você é um líder de guerra, filho da puta, você é fera, tá ligado? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Crow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também, você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios e agora você pode comprar com desconto, ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele, galera do Nuno já conhece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.